Oi meus amores, estou de óclinho porque eu vou mostrar a comprinha que eu fiz ali no mini preço agora a gente está muito quente, cheguei agora da rua, eu dei um pulinho lá porque está faltando algumas coisinhas e eu fiz uma compra lá no continente, mas só chega na terça-feira então tem algumas coisinhas que eu gosto de comer, acabei buscando lá um sorvete também para ver se refresca um pouco, está quente demais, vou mostrar a comprinha para vocês e depois a gente vai bater um papo agora tem que deixar sempre uma sacolinha dentro da minha bolsinha porque saiu um decreto novo aqui de Portugal que a gente tem que pagar todos os sacos em qualquer loja que você vá, você paga o saco, então você vai na loja da China você paga o saco você vai na continente você paga o saco, você vai no mini preço você paga o saco que é a nossa sacola, e vai ficar acumulando saco, acumulando saco e os sacos aqui são bem reaproveitáveis, eles são fortes então eu já deixei um guardadinho ali dentro da minha pochetinha para não precisar ficar pagando saco toda hora porque nessa compra do continente que vem são nove sacos que vem e depois fica aí guardado não sei nem se dá para devolver, acho que dá, eles falam no site que dá para devolver gente, vou mostrar a comprinha, porque como tem sorvete eu quero guardar no congelador, tá? é comprinha para poucos dias, porque como eu disse a compra do continente vai chegar na terça-feira, né? então olha, eu comprei esse carte de menta, carte dó de menta, que é uma delícia esse sorvete aqui, adoro sorvete de menta, na verdade eu queria de limão, mas não tinha então eu comprei esse de menta, 2,59 euros por... acho que é meio quilo, ah não, 500 gramas e mil ml, né? de sorvete, 2,59 euros vinhos, eu paguei, esse daqui estava com uma promoção boa de 60% paguei de 4,99 por 1,99 depois eu peguei também esse pegões aqui, que eu já gosto dele, que eu sempre compro os pegões estava 1,99 euros saiu 1,99 euros cada um desses aí um pé de alface que eu comprei, porque eu ando comendo muito pouco verdura e muita massa comprei um pé de alface para ver se entra um pouquinho na dieta, pelo menos na noite, né? 45 cêntimos, um pesão de alface, vou ver se eu lavo ele, armazeno ele no saco já limpinho para daí só ir comendo, né? comprei esse pepininho vinagre aqui, que vocês sabem que eu gosto, toda compra que eu faço eu compro ele e acabou, fui lá buscar um, o pepininho está 1,01 euros e dois suquinhos de laranja, dois suquinhos de saquinho um de laranja e um de abacaxi para fazer suquinho gelado aí, a compra toda então ficou em 9,51 euros sendo o que? por causa dos dois vinhos, né? que eu comprei e aí eu fiz essa compra no continente, eu vou virar de novo o vídeo para falar com vocês então, gente, aí eu fiz essa compra no continente, né? hoje vai chegar na terça-feira aqui com o grosso e assim mesmo assim já deu bem menos o valor do que deu o mês passado mas também porque eu deixei as carnes e as verduras, né? e legumes para comprar aqui no mini preço porque o mês passado eu comprei muitas verduras e estragou tudo, gente via naqueles sacos já limpos para a gente comer, né? e como eu sou sozinha, eu não como tudo de uma vez, né gente? então acabou perdendo, então eu tenho dó, sabe? de jogar a comida fora então dessa vez eu acabei não comprando verduras e carnes lá porque da outra vez eu também comprei aqueles colchão de frango assim que eu não acertei direito, né? então dessa vez eu falei, bom, eu compro aqui no mini preço porque também é bom, porque eu dou uma caminhada porque, né? sedentária eu não estou indo nem no supermercado aí dou uma cumpulinho ali e compro a carninha que eu estou vendo o que é pego na hora ali a quantidade que eu quero mas pega só 3, 4 coxinhas para o dia só então eu deixei para comprar carne e verduras aqui no mini preço então veio bem menos a compra, né? então acho que esse mês aqui eu vou gastar até menos no supermercado que está dando certo esse negócio de comprar já para o mês, sabe? eu não sabia que dava tanto resultado assim de economia porque eu acabava comprando por semana então eu ia no supermercado e acabava gastando mais porque daí você vê uma coisa, você pega você vê outra, você pega você vê outra, você pega e você fazendo uma compra por mês está tudo ali na mão já você não precisa ficar indo toda hora no supermercado e comprar com os olhos, né? a gente acaba comprando com os olhos então eu achei que deu certo para mim, economizou bastante aí depois eu vou fazer um vídeo falando quanto que eu gastei ali do mês passado de supermercado e de comprinhas assim no geral, né? que eu fiz aqui em Belmonte e também porque eu queria já repor meu dinheiro que eu gastei muito no Brasil eu quero começar a economizar para poder viajar de novo, né gente? porque senão não tem dinheiro que sustente, né? mesmo que abra as fronteiras aqui para viajar não vou ter dinheiro para viajar, né? então estou apertando o cinto aí mas eu vejo coisinha de estética na internet eu não resisto, gente acabei comprando um monte de coisa que chega na semana que vem até eu queria falar para as mulheres que estão chegando no meu canal agora que o maior público meu, 80% do canal é mulher e também 80% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos então se você está chegando agora aqui no canal se inscreve, deixa seu like vai ter bastante novidade aí de tratamento de produtinhos que eu estou comprando aqui pela internet, tá? e você, se você é homem também e também tem muitos homens que me seguem já desde que eu morava no Brasil, né? tem gente que me segue desde lá já no canal não deixe de acompanhar o canal porque vai ter passeio fora também vai ter viagem, vai ter bate-papo e mesmo que eu traga produtos de tratamento estético hoje os homens também se cuidam, né? porque eu acho que o tratamento estético, né? para embelezamento da pele apenas, né? mas também para deixar essa pele saudável que no meu caso eu faço para isso mesmo, né? porque como dizem a Sônia Abrão beleza que beleza, beleza não tem então não tem o que cuidar, né? então não é assim que eu penso, né? não é porque a pessoa não tem aquela beleza padrão que ela não precisa manter a pele jovem a pele pratada, né? não precisa estar cuidando também disso e como eu estou parada, não estou viajando estou fazendo mais vídeos desse tipo mesmo porque eu estou fazendo em mim, né? e como eu estou me propondo a vir todos os dias aqui para bater um papo com vocês então o que eu estou fazendo estou postando para vocês bom, gente, eu deixo um grande abraço para os novos que estão chegando para as pessoas que não são inscritas para os meus inscritos que já estão comigo aí desde lá do Brasil deixo um beijão para vocês fiquem com Deus até amanhã às 17 horas do Brasil e 21 horas de Portugal tchau, gente até o próximo vídeo tchau, tchau